Faça parte da Turma Combo Raul, se inscreva aqui embaixo, deixe seus comentários e seu like. Porque quem não chora dali, não mama daqui, diz o ditado, quem pode, pode deixar os acomodados que se incomodem. Minha saúde não é de ferro, não, mas meus nervos são de aço. Pra pedir silêncio, eu berro, pra fazer barulho, eu mesmo faço. Pega fogo, nunca foi atração de circo, mas de qualquer maneira pode ser um caloroso espetáculo. Então, o palhaço ri dali e o povo chora daqui e o chão não para. E apesar de espesares do mundo, vou segurar essa barra. Minha saúde não é de ferro, não, mas meus nervos são de aço. Pra pedir silêncio, eu berro, pra fazer barulho, eu mesmo faço. Minha saúde não é de ferro, não, mas meus nervos são de aço. Pra pedir silêncio, eu berro, pra fazer barulho, eu mesmo faço. Suspenderam os jardins da Babilônia. E eu, pra não ficar por baixo, resolvi botar as asas pra fora. Porque quem não chora dali, não mama daqui, diz o ditado. Quem pode, pode deixar os acomodados que se incomodem. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto